Se você não tá gostando do meu serviço, então você me bota no fórum e me bota embora. Agora eu não tô pedindo pra sair não, mas se você quer mandar, ponte. A Rochadinha não, a Rochadinha tá sendo você. A Rochadinha tá sendo você. Porque você não trata ninguém com educação. Ontem mesmo você deu rebobo em todo mundo. Certo? Eu não tô aqui pra dar comendo rebe e encarregado que nem você não. Certo? Agora, se você não tá gostando da fórum do meu serviço, então você pega e me dá minhas contas que eu vou embora. Eu saí da porra da empresa. Não tô aqui pra ser humilhado com você e nem com filha da mãe nenhum. Entendeu? Se o chefe me pegou lá embaixo lá sem a porra do óculos, no dia da chuva, eu me mando te falar o que pra você. Você perguntou pra mim, quem é que tá sem capa de chuva aí? Eu falei o que? Eu falei, eu tô sem capa e sem óculos. Eu quero uma porra do óculos. A porra do macacão, dessa desgraça do macacão, vem? Tá todo destruído aí, ó. Você vê todo dia que você fica fazendo pouco causa da minha cara ainda. Seu otário. Pra mim, você é um otário, velho. Não, para não. Para porra nenhuma, que ele acha que eu sou a culpa e eu sou? Para comigo. Também é uma educação pra conversar, uma educação. Não chamei com ignorância, não. Agora você vem com ignorância, vai ter seu ignorância lá pra cá do inferno. Seu filho da desgraça, você não é cristão. Vem aqui, vem do inferno. Porque cristão nunca deve falar umas palavras erradas que você fala pros outros. Seu otário, você não é gostoso. Você não é abusão. Funda dentro, meu irmão. Vai, você é meu cara.